Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 31. Fernanda pede a Margarida que se ela se encontrar com Eduardo antes dela, que diga a ele para não fugir, e se tiver algo contra ela e sua família, é para dizer. Jacinto diz a Margarida que tem a sensação de que Fernanda perdeu completamente a confiança neles. Gardênia revela a Margarida que Lúcio apareceu por lá e disse que Bárbara lhe deu a casa de soledade. Margarida acredita que Bárbara e Lúcio sejam cúmplices. Adriano dispensa Grangeiro mais cedo e diz que ficará na sala até a troca de torno. Adriano liga para Bárbara e diz que tem uma solução para que Aníbal não faça negócios com a Power Milk. Porém, as condições podem ser terríveis. Sem saber do que se trata, Bárbara diz a Adriano que faça. Adriano entra na sala de controle e diminui a temperatura de refrigeração do leite. Santiago e Aurora se despedem de Gonçalo. Oregon liga para Bárbara e diz que Eduardo Juarez esteve na clínica com o intuito de visitar Liliana. Bárbara se desespera e pergunta as características de Eduardo. Gonçalo pergunta o que está acontecendo e Bárbara revela que Eduardo esteve na clínica para visitar Liliana. Gonçalo se espanta. Camilo diz que o cavalo de Franco é bom, mas que prefere as éguas, pois elas são como as mulheres e numa única chicotada se aquietam. Franco se mostra incomodado com o comentário. Bárbara diz a Gonçalo que acredita que Eduardo possa estar há muitos dias na cidade. Sozinha, Fernanda questiona o comportamento de Eduardo nos últimos dias. Bárbara liga para Artêmio e diz que Eduardo está na cidade e que tentou ver Liliana. Artêmio supõe que Soledade tenha contado seu segredo a Eduardo antes de falecer. Fernanda fica surpresa ao saber que Eduardo tentou ver Liliana. Fernanda não entende o que Eduardo possa querer com Liliana e Bárbara supõe que Eduardo queira usá-la para causar mais dor à família, já que Liliana é uma doente mental. Bárbara sugere ligar para a polícia, mas Fernanda detém e diz que quer encontrar Eduardo antes dos demais. Franco diz que para fechar negócio com a Power Milk, é necessário que o grupo Lactos esteja envolvido em algum projeto social. Aníbal diz que Fernanda tem um projeto de um centro comunitário, que inclusive estava nos documentos que Adriano levou a Steve Norton. Franco diz que quer ter uma reunião com Fernanda. Após Camilo e Adriano se despedirem, Eduardo procura por Liliana e Marina pela fazenda, mas não as encontra. Camilo recrimina o irmão por ter dito a Franco sobre o centro comunitário de Fernanda, pois agora eles terão que investir milhões no local. Aníbal diz que fará o que for preciso para que esse contrato seja assinado. Liliana chora muito e diz que se decepcionou com Eduardo, pois ele é mau. Marina pergunta a Liliana para onde elas irão e Liliana diz que quer ir para sua casa. Érica pergunta a Fernanda o que ela achou de Franco Santoro. Fernanda tenta contar a Érica que já conhecia Franco, mas Érica interrompe com outro assunto. Fernanda diz que espera que Franco saiba valorizar Érica. Érica pergunta como foi a noite com Adriano e Fernanda diz que ainda não aconteceu nada, pois aconteceram muitos contratempos e ela também não estava disposta. Érica diz à amiga que ela deve se esforçar. Eduardo diz a Steve que teme que seu plano seja descoberto. Fernanda diz ao pai que quer visitar Liliana, pois ela é a única que pode lhe dar pistas de Eduardo. Gonçalo diz que é melhor evitar contato com Eduardo e ressalta que não adianta tentar explicar algo que ocorreu há tantos anos. Gonçalo supõe que Eduardo queira vingança. Fernanda sai em defesa de Eduardo e diz que ele tem razões de sobra para se voltar contra eles, pois foi injustiçado por conta de um beijo inocente. Bárbara observa toda a conversa escondida atrás da porta. Gonçalo se enfurece e diz que Fernanda continua revivendo a lembrança de Eduardo e diz que a amizade dele não a convinha. Gonçalo ressalta que está totalmente certo de que fez o correto em mandar Eduardo para longe. Bárbara ouve tudo com um ar de satisfação. Fernanda diz que ficou calada por tantos anos, pois Gonçalo tirou suas próprias conclusões com relação a Eduardo. Gonçalo se ofende e acha que Fernanda está contra ele. Fernanda diz que seguirá seu coração e fará o que é certo. Eduardo diz a Steve que se Liliana contar sobre ele a alguém, Bárbara pode descobrir e acabar com seus planos. Aníbal garante a Camilo que antes do final de semana, o grupo Lactos fechará a parceria com a Power Milk. Santiago vai à cantina em busca de informações sobre Eduardo. Bárbara adverte a Oregon que Fernanda tem a intenção de ir à clínica visitar a irmã. Adriano diz a Bárbara que arruinou a produção de leite e com isso Franco desistirá de firmar parceria com a empresa de Gonçalo. Fernanda diz a Bárbara que não foi a primeira vez que Eduardo esteve na clínica, pois quando visitou Liliana na última vez, ela mencionou seu nome. Marina e Liliana estão próximas à fazenda Elisaldi e Marina diz que não pode lhe acompanhar até lá. Liliana diz ter medo de ir sozinha e começa a chorar, dizendo que eles não a amam. Com medo e aflita, Liliana abraça Marina. Nesse instante, alguém aparece e as duas se assustam. Gardênia diz que não vai admitir que Lúcio fique com a casa de Soledade e decide ir até a casa de Santoro pedir ajuda. Margarida teme que Gardênia encontre Liliana na casa de Franco. Jacinto pergunta se Franco sabe que Liliana e Marina saíram da fazenda. Marina responde que não e ele diz que elas voltarão imediatamente. Fernanda diz que Aníbal se comprometeu com Franco sem lhe consultar e diz que o projeto do centro comunitário só será retomado quando ela voltar de sua lua de mel. Aníbal pressiona a irmã e diz que ela tem o futuro do grupo Lactos em suas mãos. Gonçalo diz que nenhum contrato deve ser mais importante que o bem-estar de sua família. E o que Aníbal tem feito ultimamente é pressionar todos por conta desse contrato. Gonçalo completa dizendo que não quer mais a parceria com a Power Milk. Margarida diz a Eduardo que supõe que o inimigo ao qual Soledade se referiu na carta possa ser a Bárbara. Eduardo acredita que o inimigo é alguém com muito mais poder que a Hiena. Nesse instante Jacinto aparece com Marina e Liliana. Liliana diz que Eduardo é um traidor e que mentiu para ela. Eduardo a tranquiliza e diz que a intenção dele é tirá-la do inferno o qual vive. Liliana acredita em Eduardo e pede que ele ajude seu amigo Ciro a sair da clínica. Eduardo revela que no momento Ciro não pode deixar a clínica pois sofreu um acidente e está muito mal. Liliana fica aflita e desesperada. Liliana fica aflita e desesperada.